E aí galera voltando aqui rapidão vou dar um upgrade aqui no personagem e o level 2 experiência só que eu vou acho que o caramba eu não queria ficar dando upgrade aqui e ali entendeu queria seguir uma linha para poder ver o máximo de alguma coisa só que aqui cara é mais mais ataque entendeu achei interessante por exemplo aqui ó Delt's Pillar Pilar da Morte né Interessante isso aqui mano deixa eu ver se dá uma puxadão esse que eu queria pega dois ó que delícia mas eu quero eu quero ser um anjo um anjo do mal entendeu Ok isso aqui faz o que a punição punir três porra isso aqui é maneiro bom já tem que ver o que foi demais lá de cá vou continuar agora salvamos o jogo eu vou dar uma salvadinha aqui galera que esse jogo ele tá meio que bugando as vezes né eu mostrei para vocês aí ó e foi uma hora que eu que eu tive que voltar o jogo da load da reload para poder continuar continuação né eu tô até me preocupado em jogar sem salvar e olha que bonito cara olha efeitos aqui imagina que ele adianta que esse da peste ele vai ficar jogando a versão do peste 3 tá grande mas mesmo eu achei muito bonito que é muito convidativa continuar jogando é uma lava lá é isso mesmo tem um cara um bloco lá um escravo e a gravatura não acabou só mudou de nome o elevador do inferno para e pensa cara que legal que eu quiser chegar algum nível de abaixo do inferno né tem que pegar o elevador porra é só uma vida é uma vida de matéria né filha carnal vamos dizer assim eu vou para onde aqui mano sério sério isso ainda bem que eu tava gravando se eu falasse para alguém seria mentira né me diz o que aconteceu ali filhão se eu faltou no caminho desse olho avalou deu problema eu fui elogiar tá vendo a coisa deve elogiar nada tu estraga quando elogio muito pronto voltamos de novo aqui ah tem fato com o coroinha aqui né vou falar com ele nesse momento não manda provar como o do de sua casa que lhe deixe seu passão qualquer poder o seu curto o seu cobrado pode ter ok como é posso voltar acho que não não posso voltar mas se eu peguei um elevador aqui Deixa eu pensar. Mano, a minha cabeça bugou, gente. Ah, eu falei sobre esse caminho aqui, ok. Peguei um elevador aqui, não foi? Fiquei um elevador aqui, não foi? Fiquei um elevador aqui, não foi? E aí, o que eu vou fazer aqui? O jogo que tu vê que deu um tilt, não era para que aparecesse essa expressão aí, não? Fiquei! Fiquei, gente. O que eu sou? Fiquei. Fiquei. Quem falou pra você? Eu quero ganhar alguma guerra pra você. Se você se preocupar com a equipe do céu, não foi ou não. Tá bem? Tá bem? Eu sei que você tá aí. Tô ligado. Por que que eu ganho um pouco mais de tela pra você dar, né? Eu vou ganhar uma boda. Tem que ter um. Vão ganhar uma boda. E aí, o que você do que você quiser? Vamos lá. Tome! 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 Vá! Vem correndo, velho! Isso! Vem sensualizando, velho! Escuro! Vem! Vem! Fica acanhada, velho! Isso! Vixe que é dinheiro, vai! Toma! E aí? Sirei isso aqui. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Não sei se ele dá, não sei. Vou prestar atenção aqui. Tá! Gira paradinha. Bonitinha. Aparece mais... Mais uma. Mais um aqui. Mais um aqui. Lógico que é isso. Tá! Desculpe isso. Ah! Entendi! Duas são ilusões. São de areia, né? Ah, entendi. Pô. Parece ouro, esse aqui, velho! Não, não entendi, não. Não tem a ver. Nossa, é luz do sol, né? Será que isso? Não, luz do sol não tem uma calor? Lógico... aqui tem uma lógica, não sei o que e ai? ah já que tem uma plataforma acima tem que eu alcançar aqui na plataforma agora foi porra, vai cabeção vai caramba, ai cadê o ângulo? ah mano, jura? a porra do boneco, vai cabeção vai que é tua Tafarel foi, foi, foi é tua Tafarel parece ouro mano, sem sacanagem não, essa luz ta ofuscando a minha visão vou salvar aqui rapidinho, esse jogo ta tomando alguns dois isso aqui é um isso aqui é um não pensa vou passar rapidão porque essas linhas aqui são complicadas tem o que? comprar mais algum upgrade não sei o que que é mano é bem estranho isso aqui mano, vai ser um mapa do Ocifer estranhão né? não sei que queığını diga eu e eu O que é isso? E aí E aí E aí E aí Tem cara que vai ser um grande confronto Pelo espaço deve ser o chefe E aí não vou fechando por aqui esqueça de deixar aquele like Deixa os comentários se vocês acharam aí Olha e outra coisa poxa Até os haters do canal velho Nossa o canal marca aqui é o canal Que tem os haters mais fracos do mundo O outro foi lá no meu Facebook Falar que seria meu hater Se esforça mais Como é que você consegue um dia Tirar a vontade de jogar Imagina Tô sendo meu hater Eu consegui tirar a vontade de jogar do mar Imagina Só tem 3 mil vídeos sobre os jogos aqui no canal só Assim vai terminar Vai se esforçando cara Pede ajuda Beleza? Um abraço a todos aí Não esqueça de deixar aquele like Tchau 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 Tchau